Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, bora lá pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim rapaz, finalmente a Netherrealm atualizou o Mortal Kombat 1 e trouxe pra gente a Batalha Titã, que era uma batalha específica e até mesmo necessária pra gente poder desbloquear um dos troféus do jogo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma maneira tranquila aqui de conseguir vencer o Titã Baraka, que é essa fase aqui do canto, como vocês podem ver aí ó. E eu já aproveito aqui pra poder dar os agradecimentos, os devidos agradecimentos ao pessoal lá no grupo de subs, porque eu já venci o Baraka, mas eu venci a primeira vez na raça, mano, sem usar amuleto, sem usar nada e tal. E aí a gente trocando ideia lá, o pessoal do grupo do subs descobrindo as paradas, eles deram algumas dicas bem legais aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então agradeço aí ao Léo Oliver, ao Carlos, o Maicão, o Gus, todo mundo lá que contribuiu pra gente poder fazer essa batalha se tornar um pouco mais fácil. Então o seguinte pessoal, vamos lá, a gente tem aqui essa luta contra o Baraka Insaciável, que é a luta Titã, e a gente aqui no canto ó, a gente tem uma outra fase que é um Sobreviva, que é bem complexo também, ele é bem difícil. E aí, a dica aqui é a seguinte, antes de vocês enfrentarem o Baraka que tá lá no canto, tá, façam essa fase aqui do Sobrevivência e passem por ela, pra que vocês possam ganhar um amuleto lendário, que vai ser mega importante pra poder enfrentar o Baraka. Lá no grupo do subs, inclusive, o pessoal ainda deu uma dica de um outro amuleto que pode ser utilizado pra poder vencer o Baraka de forma muito fácil, que é um amuleto do peidinho, vamos dizer assim, do nosso querido Borai Cho, tá aparecendo aí na tela pra vocês o print que o nosso querido Gus, se eu não me engano, mandou lá pra gente de qual amuleto é. Então, se vocês tiverem, já prestem bem atenção, que pode ser um amuleto muito importante pra vocês vencerem o Baraka mais facilmente. Mas, como eu não tenho ele aqui, a gente pode sim fazer essa fase do Sobrevivência que eu vou mostrar aqui pra vocês e pegar esse outro amuleto que ajuda pra caramba contra o Baraka também. Primeiro de tudo, uma dica que o Leo Oliver, lá no grupo, deu pra gente foi o seguinte, aqui, essa fase do Sobrevivência, vem muitos projetos pra cima da gente e uns mini Baracas explosivos que causam um dano absurdo no personagem, né? Então, a parada é a seguinte aqui, pessoal, eu coloquei o Kung Lao aqui com a defesa no talo, tá, eu resetei os pontos do personagem, coloquei a defesa dele aqui no talo, distribuí todos os pontos, já que eu não utilizo ele assim, né, no modo invasão e tal, eu coloquei aqui, e aí, quando a gente colocar a defesa no talo aqui, a gente entrar no modo sobreviva, a parada é a seguinte, vai começar a vir aqui as lanças, os baraquinhas pequenos e tudo mais, e a gente tem que fazer o máximo pra poder evitar esses baracas menores aí, ó, porque eles causam muito mais dano do que as lanças, por assim dizer, ó, e eu não tô conseguindo evitá-los, eu sei que bosta, vamos lá, ó, a lança me prendeu ali, mano, vamos, ó, evitamos o Baraka, pulei pra trás, não era pra pular pra trás, beleza, ó, Show de bola, tranquilo Então assim, basicamente, vocês tem que evitar os mini baracas, porque as lanças, elas tiram bem menos HP do personagem quando elas te acertam, entendeu, então, vocês prestam atenção de onde vão vir os projetos, que eles podem vir de trás também, teve uma hora que eu joguei aqui na fase, os projetos estavam vindo de trás, não da frente, igual tava aqui agora, tá, e aí vocês tem que fazer o máximo pra evitar os baracas até o tempo acabar, beleza? E aí, encerrando, a gente vai ganhar este amuleto aqui, ó, como eu já completei e não mostrou, mas a gente vai ganhar este amuleto aqui, pessoal, ó, deixa eu mostrar pra vocês, amuleto não, né, talismã, deixa eu até pegar o Raiden, que eu vou utilizar ele contra o Baraka agora, beleza? Ó, a gente vai ganhar esse talismã aqui, pessoal, ó, corneta da guerra, é um nível de invasão 30, beleza? Ele causa 1500 de dano, 30 projéteis e 15 golpes de armadura durante a ativação Ele, cara, é um amuleto foda, mas muito forte mesmo, que vocês vão ver agora na luta contra o Baraka, vamos lá Então, assim que terminarem o Sobreviva, aí você pega o seu personagem que você joga no invasão, que tá forte e tal, habilitem esse amuleto nele, né, equipem lá E aí a gente vai agora pra luta contra o nosso querido Barakinha E aí, o seguinte, o primeiro round contra o Baraka, não precisa usar o amuleto de Buenas, guarda ele pros próximos dois rounds, tá? Vamos lá Vamos lá, vamos lá Aqui é basicamente o amuleto normal, tem que só tomar cuidado com o Baraka e os armors dele E aí, não precisa se preocupar em HP, essas coisas assim, porque... Uh! Ah, beleza Porque no próximo round, o HP reseta, então tá de Buenas, não tem problema Só tomar cuidado pra não perder mesmo Vamos lá Beleza Ó, agora vai ser o momento galera, porque os dois próximos rounds é o Baraka gigante, grandão Que é bem embaçado Agora a gente faz essa ativação, ó Pum É isso Agora espera, deixa Vai defendendo o que der pra defender, de boa Cara, ele não vai conseguir se mexer, simplesmente Vai tentar o giro dele, ele não deu certo Beleza, vencemos aqui o estágio Os projéteis ainda continuam nesse próximo Só baixar, viu Esse giro dele ali que ele faz Se ele por algum acaso conseguir vir pra cima de vocês, que eu acho bem difícil É só baixar, sem defender Porque ele não pega Beleza galera, é isso Os dois estágios mais complicados do Baraka, cara É isso, é só ativar o amuleto e ficar de longe, esperando Agora ele vai começar os projéteis dele também, olha lá Os baraquinhas dele, olha lá Sai fora dos baraquinhas dele O bom é que meu Raiden, ele está mais forte do que o Kung Lao E aí eu consigo tankar um pouco mais Caraca Beleza, liberou a luta contra ele agora Ele está com uma ativação, pessoal, no corpo dele Que se a gente ficar perto demais A gente perde HP, tá Então, evitem ao máximo ficar perto dele E busquem oportunidade de combo completo, ó Tipo Vira o que ele abriu a defesa E vai, entendeu Mas evitem ficar muito perto Porque o HP vai embora rapidinho Aí, ó Abriu a oportunidade de combo Vai pra cima, lá O HP do Raiden ir embora, ó Fez o combinho Afasta Trabalhando os projéteis aqui de Buenas Beleza Tranquilo Chama a Serena Ah, não peguei Não pegou no último hit ali, cara Combo Ó, como eu já estou com uma vantagem boa agora De vida Eu posso me arriscar mais aí pra cima Sem o Raiden morrer Beleza Ele tomou dano de choque ali, ó Beleza Tá no fim já Já era É isso, meus amigos Raiden wins Show de bola demais E a gente vencendo o nosso querido Baraka Titã aqui, né Nessa pirâmide A gente vai receber o traje Titã do Baraka Pra gente poder utilizar também na nossa jogatina Então assim, pessoal É bem tranquilo Enfrentar o Baraka aqui nesse modo Sério É bem tranquilo mesmo Fazendo esses passos aqui que eu mostrei pra vocês, né Passando primeiro a fase Sobreviva Pra gente poder ganhar aquele amuleto Foderástico E Overpower Que a gente acabou de utilizar Começando a luta contra o Baraka Vence o primeiro round ali Tranquilo De Buenas Que é bem simples, né Com seu personagem mais forte aí No segundo round Se você já ativa um amuleto Que vai durar Um amuleto não Do Tarisman Que vai durar o segundo e o terceiro round E aí no último round Como ele tá com uma ativação Que faz você perder HP Só de estar perto dele Cara, é só tomar bastante cuidado Vai utilizando os projetos Ele poder ir minando o HP dele E busquem as oportunidades de combo Assim que ele tiver sem o escudo Ele poder tancar os seus golpes E é isso Assim, com certeza tem outras opções aí Que devem tornar bem mais fácil Essa luta contra o Baraka, né Inclusive A que eu tava comentando Lá no início do vídeo aqui com vocês, né Do amuleto lá do Peidinho Do Boraxô O pessoal falou que é muito tranquilo Mas Pra quem aí Não tiver tantos amuletos assim Ou recurso Poder criar as paradas Pra poder tornar mais fácil Essa batalha Já fica aqui uma dica Bem tranquila Que vocês podem fazer Diretamente na pirâmide Pega o amuleto lendário aqui Vai lá no Baraka Utiliza no segundo round Vai pegar até o terceiro também Que são as duas fases Mais complicadas dele E arrebenta o Barakinha No último round Espero que vocês tenham curtido aí Meus amigos Esse vídeo com essa dica aqui, rapaz Mostrando como vencer O Baraka Titã E agora eu quero ver aqui Os comentários de vocês Com relação a essa luta Se vocês já venceram o Baraka Se vocês arrumaram Uma forma até mesmo Mais fácil de vencê-lo, tá Como eu sempre comento Nos vídeos, cara O intuito aqui É a gente se ajudar Se vocês tiverem uma opção Mais tranquila De vencer o Baraka ainda Deixa aqui embaixo Nos comentários Para poder ajudar o pessoal Beleza, meus amigos? Eu vou ficando por aqui E mais uma vez Não se esqueçam De deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder a educação Dos próximos vídeos Um beijão Para todos aí Até mais E fuemos, meus amigos Amém